bom então pessoal tudo bem com vocês ó a novidade do canal nós temos duas novidades no canal a primeira essa aqui uma codorna zinha uma fêmea a gente vai tá soltando lá no viveiro ó e a gente vai acompanhar os ouvintes que ela vier a colocar aí vai tá fazendo o vídeo beleza eu é larisca deixa ela foge ela vai embora ela tá fazendo reconhecimento aqui do local do quintal mas vou mostrar vocês antes aqui beleza a outra novidade vem comigo a outra novidade é que já já temos ninho no viveiro com ó olha 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 aí uma albinazinha pro azulzinho aí azulzinho ganhou uma esposa ó azulzinho ganhou uma esposa deixa focar ali azulzinho azulzinho ganhou uma esposa né azulzinho olha aí a outra novidade a gente vai tá soltando ela está em fase de adaptação tá pessoal a gente vai tá soltando aí a codorna aqui no fundo já coloquei água ali é mas antes eu tenho que colocar um bebedouro pro alto até eles se adaptarem junto com essa codorna aí e a comida no alto também comedouro e um bebedouro no alto pra eles até eles se adaptarem vindo no fundo junto com a codorna eu vou soltar ela aqui eu vou estar mostrando a vocês eu vou dar um pause aí pessoal coloquei ela aí ó coloquei aqui o pote de ração a água ali tá dos periquitos semente aqui coloquei um bebedouro aqui eles estão lá até eles se adaptarem com ela aí a gente vai tá agora o meu problema aqui é a babuína da ataca aqui no viveiro babuína para quem não sabe e para quem acompanha meu canal é a minha cadela minha cachorrinha tá aí ó agora a gente vai acompanhar fazer os vídeos com vocês aí sempre aí a gente vai arrumar um nome eu vou colocar a foto dela aqui na comunidade beleza pra gente dar um nome pra ela colocar a foto dela na comunidade a gente vai ver qual o nome que ela vai se chamar a gente vai fazer a votação vai aqui na comunidade aí vai tá uma foto dela aí essa foto aí a gente vai colocar o nome nela beleza pessoal ela tá meia quadra ela tá ela ainda está se adaptando logo logo a gente vai arrumar a companheira pra ela aqui no canal beleza o ninho do periquito do casal da albina e do nosso cobalto e aí azuzinho ó arrumei uma esposa pra você hein prometida a cintilante fujil ela fugiu mas ela trouxe outro aí pra você e o peraço adaptar agora pessoal tá assustado a si mesmo vai passar lá vai deixar voar longe pessoal vou botar capim pra ela aí valeu pessoal deixa um like um comentário valeu o o o o o o o Obrigado.